Música Bem-vindo, bem-vinda, o meu nome é Ana Rosa e este é o dia 7 do nosso desafio 21 dias. Hoje vamos trabalhar a nossa criança, a nossa criança interior, porque independentemente da idade que nós já tínhamos, existe sempre dentro de cada um de nós uma criança, uma criança que continua a esperar e desejosa de amor, de carinho, de afeto, de sentir-se reconhecida, de sentir-se admirada, de sentir-se protegida, de sentir-se segura e essa criança vive dentro de cada um de nós. Então escolhi para hoje o exercício da criança interior. No que é que consiste este exercício? Vai pegar uma fotografia sua de criança entre os 5 e os 10 anos. Eu até escolhi aqui também, tenho uma fotografia minha, com 5 anos de idade. E vai pegar na fotografia e vai colocar no espelho. Vai colar no espelho, no espelho da casa de banho, no espelho do quarto, um espelho onde consiga realmente colocar a fotografia e olhar-se ao mesmo tempo. Depois, o que vai acontecer é que vai olhar para a sua imagem do que é hoje e vai olhar para essa criança que foi no passado. E vai olhar para essa criança e vai falar com ela. Vai perguntar-lhe como é que ela se sente. Vai olhar para ela. O que é que vê? Vê uma criança feliz? Vê uma criança triste? Vê uma criança desejosa e de amor e carinho? E diga-lhe, fale com ela. Fale da pessoa que se tornou hoje. Fale da sua vida. Fale das suas experiências. Crie mesmo este momento como se tivesse mesmo a possibilidade de poder ser visitado, visitada pela sua criança do passado e poder falar com ela hoje atualmente. Depois, olhe para essa criança, conforte-a, diga-lhe que tudo vai correr bem, fale um pouco da pessoa que se tornou, fale com ela, fale das experiências que ela vai ter e olhe realmente para dentro dos olhos dessa criança. O que é que ela sonhava naquela altura? Quais é que eram os seus anseios? Quais é que eram os seus desejos? E a pessoa que se tornou hoje? O que é que acha que ela lhe diria? Ficaria orgulhosa da pessoa que se tornou? Tenha esta conversa, mantenha este diálogo com esta fotografia que é a representação da sua criança interior que vive ainda dentro de si. Eu conheci este maravilhoso exercício através do trabalho da Louisei, a quem eu admiro bastante e posso dizer que a primeira vez que eu fiz este exercício foi muito, 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 muito poderoso para mim e um misto de emoções. Porque não é algo que nós façamos no dia-a-dia, falar com a nossa criança interior, olhar dentro dos olhos daquele menino, daquela menina que todos nós ainda temos dentro de nós. Por isso, hoje é o dia de trabalhar a sua criança interior. Durante os próximos dias, continue também a fazer este exercício, de lembrar-se da sua criança interior, pode manter a fotografia no espelho da casa de banho para durante os próximos dias, quando acordar de manhã e fazer as suas afirmações positivas ao espelho, olhar também para a fotografia e daqui a sensivelmente uma semana neste nosso desafio, eu vou voltar com o outro exercício da criança interior que vem no seguimento deste. Até lá, já sabe, tenha um dia mágico!